Eu gosto de falar que o processo é melhor que o resultado, todo o processo, sabe assim, quando você faz uma viagem, você pode curtir toda a viagem, todo o caminho, e não só curtir quando você chegar lá, sabe? Todo o processo pode ser uma alegria, todo o processo pode ser uma vivência, uma experiência gostosa, se a gente quiser que seja. A gente é que faz essa escolha, porque eu posso sair daqui da minha cidade e descer para o Rio de Janeiro e pensar assim, Ah, eu vou pegar a estrada, duas horas de viagem, sabe? Antes de ir, eu já faço assim, uma lista de reclamações, mas se eu pensar assim, Ai, que vai ser tão legal, eu vou descer a serra, eu vou ver um monte de árvore bonita, aquela estrada é maravilhosa, o visual é maravilhoso, eu vejo aquelas montanhas todas, e eu vou chegando lá embaixo, envolvendo as casas, envolvendo as pessoas, sabe? Entendeu como é que é essa magia de você olhar o lado bom das coisas e curtir cada momento? Sim. Então, o processo, ele é tão bom quanto o resultado.